recuperando, ela ainda não está recuperada, e que ela gravou, depois de muita assistência, mas ela viu que era importante chamar a atenção das mães, ela ainda não está bem, ela ainda não está, está bem, mas não está recuperada totalmente, o negócio é sério, e ela só deu essa entrevista por conta disso. Mas aí eu vi que eles colocaram, para chamar a atenção, eu acho, eu não sei qual é da imprensa, eles colocaram, assim, por que que a Bárbara tinha impedido eu de eu ir conhecer meus netos, a gente sempre se entendeu, sempre se deu bem, ela me conhece, ela pensou, assim, ela viveu comigo, gente, presta atenção, eu que eduquei minha filha, eu que criei minha filha, ela morou comigo em Alphaville, entendeu? Se a gente teve briga, é briga de mãe e filha na época da adolescência dela, pelo amor de Deus, por que que cismam com isso? Eu não entendo, realmente, entendeu? Então, o que eu tenho a dizer é isso, e hoje vamos passar a matéria, nem vou assistir, vou para a casa da minha mãe, que hoje eu vou ficar com a minha mãe, que hoje é o dia da minha mãe, e nem vou fazer questão de assistir essa matéria, e vivem me ligando lá para eu dar entrevista sobre vários assuntos, eu não sei se eles não têm matéria, eles inventam, entendeu? Eles vivem querendo fazer matéria comigo, para que, gente? Vivem inventando umas historinhas para eu dar entrevista, como é que é ser vó, como é que é... Entendeu? Da época de uma briga que eu tive também, queriam fazer a matéria da... Olha! De mim com uma outra pessoa... Gente, aí inventam essa história só para colocar meu nome? Qual é o problema? Para que colocar o meu nome nessa parada? E o pior, quando eles estiveram lá gravando com a Bárbara, eu estava no quarto. Eu estava lá. Se eu quisesse aparecer, gente, eu tinha... Eu estava na sala, eu tinha ficado na sala, vendo, assistindo, e aí eu aparecia. Gente, não preciso disso, não. Tá? E muito feio que fizeram essa chamada aí ridícula. Agora mesmo não dou entrevista mesmo. Eu, hein? Qual é a parada?